Ixé Tupinakia, Ixé Roribeté Ixé Tupinakia, Ixé Roribeté Os instrumentos para os povos indígenas são sagrados. O que é mais sagrado que o povo tupiniquim tem hoje é o tambor, a casaca e os maracá. Oroa, baratã, guariria, tanga, tu Oroa, baratã, guariria, tanga, tu As músicas falam principalmente da nossa história, né? A história do nosso povo, como que resistiu, como que conquistou, que hoje sempre foi direito nosso, né? E acaba que cantando a gente canta com a alma, né? É o povo tupiniquim que ganha com esse reforço cultural, entendeu? Que por muitas vezes foi de forma covarde, proibido pela colonização. Antigamente, na época da invasão, era mais de 1.200 dialetos falados. Hoje são apenas 280 segundos linguistas. Ixé Tupinakia, Ixé Roribeté Ixé Tupinakia, Ixé Roribeté Ora, mora, ceia, guararaca da caben Ora, mora, ceia, guararaca da caben É um coletivo, né? Nós, povos indígenas, lutamos individualmente. Lutamos por um coletivo. O que é bom para ser bom para o outro e ser bom para todos. Como eu me formei em gestão de projetos, eu vi uma oportunidade, né? Que eu poderia trazer para a nossa juventude de fazer uma oficina de cantos tradicionais com a nossa língua originária. Se você quer entender o povo tupiniquim, é só você entender as músicas. Porque as músicas, elas falam tudo da história do povo tupiniquim. As crianças, né? Tem a escola, tem uma disciplina em tupi, que é o que você ensina. Então, a gente, nós, como os pais também, nós queremos resgatar essa língua para a gente estar conversando, dialogando entre nossos filhos, em casa, entendeu? Nós somos obrigados a falar português, né? Hoje, não. Eu acho que essa aula, para mim, hoje, é importante, né? Para mim, não. Para todos que estão aqui, né? É um resgate da nossa língua, cara. Imagina você ser um índio e não saber falar a sua língua. É muito difícil. Eu tenho uma casaca aqui, né? Que é onde a gente usa para fazer o som, né? Que é o batuquê dos tambores, que é a banda de Congo. E eu estou aqui trajado, né? De cocá, cordão, tudo feito aqui na nossa comunidade. Acho muito importante, nós que somos jovens, ser mostrado lá fora. As crianças mesmo que estão aí, ó. É um incentivo, né? O professor está aí também, ensinando a gente a cantar. Futuramente, a gente pretende apresentar, ir para fora. Ela é a minha maior motivação de tudo, né? De estar mostrando a ela a cultura, né? Do pai dela, dela, na verdade. E ensinar ela desde pequena, para ela crescer com esse costume, que a tradição ela tem que manter.